Não vai ter se... Sorrisou Te amo Também Fala aí galera, tudo beleza? Aqui que fala, sendo sempre Jorge Lucas e te trago pra vocês Mais um vídeo aqui da leitura diária E hoje que eu vou estar lendo Come menino Esta história é para o Tobias Que agora come de tudo A sopa de legumes esfria no seu prato Na fruteira As frutas suspiram de infarto O pão sobre a mesa está intacto E o menino não quer comer Mamãe já contou 20 historinhas Baiam No caldo frio Os cubos de abobrinha E já foi lavado O chão da cozinha Mas o menino não quer comer E o sobremesa vai ter chocolate Mas antes é preciso comer O seu tomate Por causa disso O almoço é um combate Entre a mãe e o menino Que não quer comer Que não quer comer Que não quer comer É um caso sério Um pedaço de carne Faz muita diferença Mas também gera muita Desavença Um passeio no parque É a recompensa Que o menino Dispensa Porque não quer comer Meu Deus Como ele dispensa Um passeio no parque Papai faz aviãozinho de arroz Com feijão Vovó prometeu Muita diversão Mamãe chamou Até o lombão Nem ameaça Nem bajulação Faz ele Nem bajulação Faz ele abrir O seu bocão Porque o menino Não quer comer A mania já está Na sobremesa Mas o menino Cochila Nem goiaba Nem bolo Nem frambuíza Para quem não comeu Sua batata inglesa É o que a mamãe diz Com paciência De abadeza Abadeza E o menino Não quer comer Voltaram para a cozinha O arroz O bife A sopa O feijão gelado E o feijão gelado Papai foi trabalhar Meio amargurado Vovó fala Que nunca viu Um menino Mais Afechado Vai ficar doente Diz a mamãe Com bastante Enfado Mas o menino Muito obrigado Ele fala de baixinho Que não quer comer Ele fala assim Não quer Come menino Come Come Que força tem Come menino Come Comer faz bem Tá certo Come Dá força E também faz bem Para a gente Muito bem Ai que fofinha de comer Come menino Come Come que eu Também já vou Come menino Come Come que essa história Se acabou Fim Tchau Tudo Nada Come menino Come Come que eu Também já vou Come menino Come Que essa história Se acabou Fim Então foi isso Se vocês gostaram Deixem seu like Se inscrevam E até menino Nos próximos leituras de ali Tchau It's the dream